O meu lugar é caminho de ogunhança Lá tem samba até de manhã Uma ginga em cada andar O meu lugar é cercado de luta e suor Esperança num mundo melhor E cerveja pra comemorar O meu lugar tem seus mitos e seres de luz É bem perto de hoje o alto cruz Cáscadura, voz globo e rajá O meu lugar é sorriso, é paz e prazer O seu nome é doce dizer Madureira, rajá Madureira, rajá O meu lugar é caminho de ogunhança Lá tem samba até de manhã Uma ginga em cada andar O meu lugar é cercado de luta e suor Esperança num mundo melhor E cerveja pra comemorar O meu lugar tem seus mitos e seres de luz É bem perto de hoje o alto cruz Cáscadura, voz globo e rajá O meu lugar é sorriso, é paz e prazer O seu nome é doce dizer Madureira, rajá Marconela, rajá Marconela, rajá PAOLEORA, rajá Marconela, rajá Marconela, rajá Marconela,�á Marconela, guckai Sem particublik el resto A conveniなら Tem um lugar é a Obrigado.